Novo aplicativo pra vocês estarem minerando o Bitcoin pelo celular. Já pensou em você só clicar uma vez no dia e tá minerando o Bitcoin? Mas pera aí que eu acho que vocês ouviram errado. Não é Bitcoin, é o Bitcoin. Esse aplicativo aqui eu vi hoje, né? Eu acho que eu gravava pra galera. Ele é muito parecido com o Will de Cash. Então vamos lá que é bem parecido, é idêntico, 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 mas não custa, né? A proposta deles, eles falam que a gente vai minerar o token WTC. WTC, o Bitcoin, isso aí mesmo. E também eles falam que vão poder fazer swap por USDT, BUSD. Então vamos lá, então. Um aplicativo novo, não custa nada. Que nem eu só falo pra vocês, é apenas uma vez no dia, dá um clique ali e vamos que vamos. É, eu sempre falo, eu prefiro perder um minuto ali clicando ali do que me arrepender mais pra frente. Então vamos que vamos. O aplicativo é esse daqui, eu nem criei conta nem nada neles pra mostrar pra vocês passo a passo. Vou deixar o link na descrição, só clicar, baixar, baixou, clica em jogar aqui. Vai tá abrindo o aplicativo e vocês vão fazer login com a conta da Google. Clica no botãozinho de baixo aqui que vocês aceitam os termos e as condições. Clica aqui com o Google e automaticamente já vai tá fazendo login. É, automaticamente não. Claro, vocês vão escolher a conta da Google de vocês e clicar pra fazer login. Pronto, já cliquei ali, já tá fazendo login com a minha conta. Vai fazer login, vamos que vamos que vamos. Baixei hoje e já teve atualização. Vamos aqui, vamos clicar aqui, ó. Mali, CryptoBR, né. CryptoBR. É, username. Vou clicar aqui em submit. Vamos que vamos que vamos. E tem aqui, ó. Ele é muito parecido com o Yield Cash, pessoal. Muito, muito mesmo. Vamos clicar aqui em play now. Aqui, ó. Deixa eu ver se... Esse aqui não interessa, não interessa, não interessa. Vamos por enquanto aqui na parte mineração. Clica aqui em mining. Vamos clicar aqui, ó. Tap. Beleza, lá. Mesma coisa, ó. Tem aqui uma rocha de... De ouro, sei lá o que que é. Velocidade pra vocês estarem minerando. NFT Box. Pelo jeito vai ter NFT pra vocês acelerarem mineração. Aqui tem a quantidade. Você clica uma vez por dia, vai ter uma quantidade... O Lucas quer participar do vídeo de novo. Vai ter uma quantidade de barrinha pra voltar a minerar. Lembrando que vocês clicam apenas uma vez por dia. Não adianta ficar clicando igual o Leoco ali, não. É apenas uma vez por dia. Clica aqui, ó. Tap. Ó lá, já tá minerando, ó. Pá, 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 pá. Lembrando que ele vai ficar aqui o dia inteiro, ó. 24 horas clicando aqui. Creio que é 24 horas. É... E por dia, vocês só conseguem minerar 10 mil WTC. Que é o token deles, né? O Wildcash. Wildcash, não. Witchcoin. Witchcoin. Então, vocês vão conseguir só minerar 10 mil aqui, ó. Beleza? Minerou os 10 mil, ele vai parar. Vai parar, porque não tem, não cabe mais na carriolinha aqui de moedas. Não cabe mais. E a velocidade de vocês é 1. Por quê? Você só tem essa picaretinha aqui. Clica então na picaretinha. Vocês podem fazer upload, ó. Upload 1, upload 2 e upload 3 pra aumentar a mineração. Beleza? Clica aqui, ó. Minicart. Mesma coisa. Vocês vão pagar a quantidade ali na moedinha deles pra armazenar mais no carrinho. Com isso, vocês conseguem minerar mais por hora. Beleza? Clicar aqui em Mint. Vocês vão escolher aqui. Aqui não dá, né? Porque eu tô sem moeda ainda. O Lucas quer aparecer no vídeo de novo. Tá chorando pra caramba. Então, só isso. Clicando aqui em carteira. Nossa, o Lucas tá chorando muito hoje. Salve, Lucas. Vamos mandar um salve pra ele, né? Não quer parar de chorar, não. E, pessoal, o que fala aqui, ó. É... First Crypto Wallet Checking Your Assets. Então, tá aqui, ó. Unlock. WTC. Beleza, ó. É... 1.536 WTC. Será que eu já mineirei isso aqui, já? Ou é porque eu criei conta? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Wallet. Eu já tô em Wallet, né, pessoal? Vamos clicar em mineração novamente? Não, não é isso aqui, não. Então, aqui, pessoal. Parece... Parece que a gente já consegue fazer o swap, ó. WTC. Beleza? WTC swap para USDT. Que legal. Interessante. Ó, o Lucas tá querendo participar do vídeo mesmo, pessoal. Tá chorando muito, muito, muito mesmo. Então, WTC e USDT e fazer swap. Pelo jeito, vai dar pra fazer swap aqui, ó. Vamos, por exemplo. Vamos colocar aqui... 1 WTC. Não, não dá nada. Vamos colocar 1.000 WTC. É bastante WTC pra virar... 10.000, 100.000, 1.000.000. 1.000.000 de WTC pra virar 6 dólares. Mas vai que dá bom, né, pessoal? Então, aqui tem a exchange que vocês vão converter. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vocês vão converter... Aqui vocês convertem aqui, ó. Mínimo. Nossa, legal, pessoal. 800 moedas do aplicativo, vocês convertem pra WTC. Que legal o aplicativo, hein? 800 moedas, vai converter pra 1 WTC. Vamos tentar aqui. Vamos ver se dá certo. 800, não dá. Vou ter que ter a moeda mesmo. Então, vocês convertem a moeda minerada por WTC. Beleza? E depois de WTC, vocês conseguem fazer um swap pra USDT. E esse USDT, depois vocês conseguem sacar. Muito interessante. Tá melhor que o Wildcash. Porque já tem a opção de fazer swap. Que legal. Que legal, que legal, que legal mesmo. Referral. Invite, pega o código de convite. Manda pra todos os seus amigos. Compartilha muito, muito, muito. Vocês vão ganhar aqui por convite 5.000 golds, né? Que é a moedinha do jogo. Mais 8% de comissão. Muito top. E aqui o Quiz to Earn. Que vocês participam de jogos, etc e tal. Pra vocês ganharem mais e mais e mais. Pessoal, gostei disso aqui, hein? Gostei por quê? Porque na wallet, você já consegue trocar o gold. Trocar o gold. É que você já... Trocar, né? Fazer a troca de gold por WTC. E o WTC, vocês já conseguem fazer um swap pra USDT. Muito, muito legal. É claro que não é fácil. Vocês vão ter que minerar muito, 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 muito. Participar do Quiz ajuda também. Vem convidar amigos. Ajuda muito, muito, muito mais. Mas é mais um aplicativo de mineração. Mineração de Bitcoin. Olha, parece Bitcoin, né? Mineração de Bitcoin aqui. Bom demais, bom demais. Que já dá pra fazer o swap. Já passou... Não, não passou a perna, né? Mas saiu na frente do Wildcash. Porque o Wildcash tá com essa proposta de vir fazer o swap. E aqui eles já estão fazendo o swap. Olha que legal. Então, pessoal, o que que é? Minerar. Minerar, minerar todo dia. Entrar pra minerar... Fazer upar aqui, ó. Vocês têm que upar a picareta de vocês. Upar, upar, upar pra vocês minerarem mais. E também upar o carrinho aqui, ó. Clique em upar o carrinho pra vocês conseguirem armazenar mais por hora. Beleza? Um ponto negativo aqui, que eu vi que o Wildcash tem, aqui não tem stake. Esse aqui é um ponto negativo. Não tem stake. NFT, que é o que eu tenho lá. Não tem stake ainda, pessoal. Tomara que venha ter, porque você consegue deixar rendendo mais, rendendo mais e acelerando mais ainda a mineração pra vocês sacarem. Mas tá interessante porque já tem aqui tanto a troca do Gold para o Wildcash, Bitcoin, que é o WTC, e também consegue fazer o swap do WTC para o SDT, que aí você já consegue sacar. É, pessoal. Então tá interessante fazer o swap aqui. E vamos que vamos. É um aplicativo, lembrando que é um aplicativo lançamento. Vai que é bom, não custa nada. É somente clicar uma vez por dia. Vamos ver se na hora de terminar aqui, se eles vão dar a opção de voltar a minerar aqui. Vamos clicar em TAP, que é pra acelerar, né? Que se acelera a mineração. Só que eu acho, creio eu, que o limite são somente 10 mil Golds aqui, por dia. Depois que vocês uparem a picareta e o carrinho, vocês conseguem minerar mais. Fechou então, pessoal? Vídeo de hoje é esse, mais um aplicativo de mineração de criptomoedas. Vocês vão estar minerando Gold. O Gold vocês vão trocar por WTC, que é o token WITCOIN. E do token WTC vocês vão fazer um swap para o SDT, que é o token, que é a stablecoin, que vocês conseguem mandar para outros lugares aí, comprar e fazer o que vocês quiserem. Fechou então, pessoal? Então quem curtiu o vídeo, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal, é nóis. Um abraço, é nóis e fui. Tamo junto, é nóis.